Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado para você. Temos um grupo agora no WhatsApp, onde discutimos várias coisas, falando sobre Mystery Box e assuntos nerds. E se você tem alguma opinião e quer fazer parte desse grupo lá no WhatsApp, entra no meu Facebook particular e manda uma mensagem falando Danone, eu quero entrar no grupo do Ates da The Nerd. Fala, galerinha da The Nerd. Beleza? Gustavo Danone mais uma vez aí com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana e você vai adorar. Então pessoal, esse vídeo aqui é um novo conceito aí no canal The Nerd Gourmet. E por que eu resolvi fazer ele? Porque eu recebo caixa de doces e num box ali não dá para estar experimentando, porque alonga muito o vídeo. Então esse vídeo é destinado a experimentar os doces que vêm aí nas caixas e também vai ter algumas coisas que eu estarei fazendo aí, porque eu adoro cozinhar. Então eu quero muito trazer isso para o canal, que eu acho que vai ser sensacional. Beleza, pessoal? Então vamos começar? Eu separei alguns itens que chegou da Jambox aqui para fazer o primeiro vídeo, para vocês terem uma ideia como que vai ser. E eu vou estar experimentando aí, item por item, no caso, produto por produto. Aí eu vou falar o nome, falar de onde é que ele é, e vou estar experimentando aí para vocês verem a minha reação. O primeiro que veio, na verdade, é um brinde, né? Que veio aqui, ó. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Ele parece ser uma espécie de amendoim, tá certo? Aqui, ó. É bem pretinho mesmo, aqui, ó. É uma espécie de amendoim, bombom, charcoal, um negocinho, ó. Né? Olha, é interessante, o gosto não é um, né? É o mais para a gente saber. Eu gosto, sim, de amendoim. Adoro amendoim. Mas ele tem um toquinho, parece, voltado ao doce, assim, uma coisa. Chocolate que eu não sei dizer o quê. Esse aqui eu não sei de onde é, mas ele deve ser o da China, o Coreia ou o Japão. Gostoso, gostei. Vale a pena comprar um grande esse aqui. O segundo produto que eu vou experimentar é do Japão. É super lemon, é uma bala, tá? Super azeda, né? Vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó, já abri. Bom que ele vem, não vem tudo jogado, ó. Vem num pacotinho aqui, ó. Vamos lá. Agora, vamos ver como que vai ser a minha reação. Um, dois, três e... Rapaz. Velho. Na boa. Vamos ver como é que vai ser a minha reação. Essa bala... É para dar para os inimigos. Olha. Uh, agora ficou gostosa. Voltando aí, pessoal. Realmente, a bala é muito azeda. Olha. Azeda pra caramba. Suei aqui. É, mas... Depois que passa o azedo dela, Ela fica muito gostosa. Ficou gostosa mesmo. Mas, sim. É interessante. Deixou a língua bem azeda mesmo. Depois do negócio azedo, Espero que esse aqui seja doce, né? É... É uma espécie de... Moshi Royal Family. Sabor amendoim, pessoal. Então, eu vou abrir aqui, ó. Né? Aqui, ó. A caixinha. Eu achei bonito aqui a... A aparência dele. Mas, vamos. Nossa. Calma aí. Opa. É interessante já esse aqui, hein? Vem um saquinho super bonito. O cheiro já dá para sentir aqui, ó. Olha lá. É uma espécie de um bolinho, né? Toma cuidado só para não derrubar. E ele é mole. Ele é mole. Vem num papelzinho aqui, ó. A bandejinha não está mais na minha mão. Então, olha aqui, ó. Né? Vamos experimentar, então? A massa dele é bem... Um pouco gelatinosa. O gosto de amendoim dá para a gente sentir. Eu já pensou um negócio é passar e eu estou comendo cru? Meu Deus. Não, mas vamos lá. É estranho. Não gostei muito, assim. Porque é meio emborrachado, parece assim, o negócio. Será que eu não comi cru? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas o sabor é interessante. Ele dura bastante tempo na boca. Bastante tempo mesmo. Agora, vamos ver aqui, ó. O marshmallow, né? Que veio também aqui. Se eu não me engano, esse aqui é do Japão. Vou deixar aqui, ó. Ele é bonitinho. Né? Aqui, ó. Blueberry. Esse aqui eu já tinha experimentado, mas... Opa! Esse aqui eu adorei. Ele parece uma espuminha, cara. É incrível. Se você fazer no forno, então, fica maravilhoso. Fica mais gostoso ainda. Isso aqui, realmente, eu adorei. Vale muito a pena isso aqui. Agora, chegando no final aqui, eu vou provar aqui, ó. Folha de alga. Guaçabe. E daí, se eu não gostar muito, aí tem esse aqui, ó. Que eu acho que é um suco de arroz. Eu não entendi aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Doce, refresco de vegetal. Sabor arroz da Coreia. Então, eu vou estar experimentando isso aqui. E se eu não gostar, eu vou beber aqui, né? Pra tirar aquele negócio, gosto ruim, né? Da boca. Vou deixar aqui, então. Olha aqui, aberto, né? Cara, eu tô com medo de comer. Nossa! Isso aqui eu tô com medo mesmo. De comer. Porque tem um wasabi no meio, velho. Seja o que Deus quiser. O cheiro não é muito bom, não. Vou falar a verdade aí pra vocês. O cheiro não é bom, mas... Um, dois... Vou dobrar. Aí, agora sim. Um, dois, três e... Porra! Ó, anto! Bem... Esse esquece. Ah, esquece. Nossa! É horrível. Caramba! Não... Não... Nossa! Não gostei. Mesmo? Nossa! Acho que... Não deu... Nossa! Esse eu não gostei mesmo. Sinceramente. Olha, horrível. Cara! Melhor a bala de limão. Joga essa bala de limão na minha boca que é melhor. Nossa! Olha! Acabou! Acabou com o meu stone. Nossa! Deu ânsia de verdade. Vamos seguir agora pro suco, né? De arroz. Que eu espero que seja mais gostoso. Porque, nossa! Essa água com o açabe, o açabe, detonou. Então, vamos lá. Suco vegetal de arroz. Olha! Jumbox! Se esse suco aqui acabar comigo, vocês vão ver, hein? Nossa! Não gostei do cheiro, velho. Não gostei do cheiro. Mas vamos provar? O que já tá aqui é pra provar. O outro sabor eu já gostei. Puta! Mas é... A sacanagem é ficar o gosto... É de arroz, eu sei. Mas, cara! Fica o gosto de arroz. Eu fiquei pensando. Tem o cheirinho mesmo que lembra o arroz. Nossa, esse aqui é diferente, mas é gostoso, cara. Esse aqui vale a pena. Gostei. Esse aqui eu gostei. Aqui, na verdade, eu acho que o açabe lá acabou mesmo comigo e... Aí não deu. Nossa, aquele lá... Meu Deus do céu, cara! Vou guardar. Esse aqui eu gostei. Bom, pessoal, esse foi o primeiro The Nerd Gourmet. Olha, vou falar pra vocês. O açabe acabou comigo. Meu Deus do céu, cara! Nunca mais quero comer. Eu vou dar pros meus amigos comer aqui e lá. Com muito prazer. Amigaços meus aí. Mas, realmente, ele acabou comigo. Eu gostei de ter trazido esse vídeo aqui pra vocês. Mostrando, provando algumas coisas que chegam aqui pro canal. Porque, realmente, eu acho interessante aí passar um feedback pra vocês, né? Passar aquilo lá, o que eu gostei, o que eu não gostei. E o que eu guspi, né? Que, no caso, a alga lá com açabe. Realmente, eu guspi. E, pessoal, adorei a bala de limão. Ela é bem azeda mesmo. Vou falar pra vocês que é a que mais me surpreendeu, a que eu mais amei. Claro, bem outras coisas que eu já comi, no caso. Já experimentei. E eu não trouxe em vídeo, porque eu achava que essas coisas seriam mais interessantes. Mas, lembrando aí que é o primeiro Dner de Gourmet. Vai ter mais, pessoal. Vai ter eu cozinhando. Vai ter eu fazendo coisas. Ou eu preparando alguma coisa. Eu criando algum prato aí pra vocês. Que eu acho muito legal estar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Beleza? Então, pra você nunca perder, se inscreve no nosso canal. Dê aquele like, camarada. Compartilha no Facebook pra mais gente ver. Que tem um canal mostrando isso. Mostrando as experiências e sabores novos. Lembrando que eu estou dizendo no Instagram, no Facebook e no Twitter. E pra você que quer fazer parte no grupo, no WhatsApp da Dnerd. Manda lá no meu Facebook particular. Manda o seu número e fala. Eu quero fazer parte lá do WhatsApp da Dnerd. Então, a Dnerd vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!